Dizinho, né gente? Por isso que nós vamos passar umas dicas quentinhas para vocês no Minuto Oi Farma de hoje. Fica com a gente! Pessoal, vocês sabiam que a alimentação desempenha um papel fundamental na prevenção de doenças respiratórias? Pois é, alimentos ricos em nutrientes fortalecem o nosso sistema imunológico e também ajudam a reduzir as inflamações nas vias aéreas. Por isso, gente, eu chamei a nossa amiga Ana Blech, que vocês conhecem, aquela nutricionista da Alimento Assésio, para ela explicar um pouquinho melhor essa história. Ana, nós estamos querendo essas dicas quentinhas aí, hein? Oi, gente! Oi, Charles! Deixa comigo então. Alguns alimentos realmente ajudam na luta contra doenças respiratórias. Anota aí! A cúrcuma é um alimento anti-inflamatório que ajuda a reduzir inflamações nas vias respiratórias. Outro alimento, o gengibre, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. O alho é um alimento antimicrobiano e anti-inflamatório que fortalece o sistema imunológico. As frutas vermelhas, como morangos, mirtilos, framboesa, são antioxidantes e reduzem as inflamações. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes, sementes, como linhaça e chia, e as castanhas, são anti-inflamatórios e melhoram a função pulmonar. Anotado, Charles? Anotado, Ana! Obrigado pelas suas dicas e pela sua participação. É isso, pessoal. Lembrando que a prevenção e o tratamento de doenças respiratórias devem ser acompanhados por um profissional da saúde. E se vocês precisarem de mais dicas, mais informações, entre no nosso site da Farmacese, que tem aquele ícone de Fale com o Farmacêutico. Hoje nós estamos à disposição para poder te ajudar. E vocês sabem, né? Se precisar, é só chamar.